Música Muito bom Peraí, deixa eu perguntar aqui o seu nome qualquer, mesmo? O que que é? Pode montar lá Vai lá, pode montar Peraí O cara foi embora, velho Mas não tem mais O alien foi embora Ele foi embora Os dois Seu nome, qual que é? Daniela Olha, como a alien foi embora O que que foi? Peraí Vocês estão vendo? O que? O que que tem aqui? É um negócio Com cabeça com tudo Peraí Quem entende alienígena aqui? Alguém entende alienígena? Peraí Meu Deus Você entende? Vem cá Peraí Aqui entende alienígena Peraí 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 Tá complicado Tem um alienígena ali, ó Ele tá montando Só que ele não entende a gente Fala pra ele voltar pra cá Fala Nossa, ele entendeu rápido, né? Pode voltar Pode voltar Pode sentar aqui Volta, pode voltar Quem tá mutando Pede pra alienígena levantar Quero me levar Nossa Ele não gostou muito não Que você mandou ali Ele tá puto Porque ele vai invadir a terra Quem entende também É melhor ajudar, né? Quem Os demais podem sentar Você entende alienígena? Não Senta aqui Só pra um suporte Não, tá aguentando o cheiro Peraí É, vou pôr ele ali Daquele lado Vem aqui, ó Pergunta pra ele Pergunta pro Fala com alienígena Vem, faz pra cá Aqui, ó Vamos lá Não, não fala muito, não Fala pra ele O que que ele veio fazer aqui? Não, não, não Ele tá com raiva Vai, arrebenta na multa Vai multar Quem tá dando risada, multa Você fica aí Peraí pra ele Peraí pra ele Ah, não, ah, não Peraí pra ele entregar a multa Pra outra pessoa Olha aí, ó Olha aí, ó Tá bravo, hein? Peraí pra ele que tem crianças Tem mulheres grávidas Tem criancinhas aqui Pra ele elevar a terra Ele não quer saber Ele vai destruir Vai destruir tudo Vai destruir Ele falou isso Complicado, hein? Quantas naves ele veio? Falou 44? 44 Tá Se tirasse 11 naves Ficaria mais ou menos quanto? 40 40 40 40? Não deu certo Tá, pede pra ele seitar Pede pra ele seitar Olha lá Eu achei que ficasse 33 Só pede pra ele Calma aí Aqui a pouco a gente fala Agora virou muita confusão Só fala pra ele, André Só finaliza aí com a Lenin Não, peraí Não, mas peraí A gente já não fala Vem cá, peraí Vem cá, ó Pode voltar aqui, ó Quem tá multando Pode voltar Não, peraí Ô, 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 guardião Vem cá Guardião do riso aí, ó Pode voltar, pode voltar É um absurdo esse país, né? Todo mundo tá risado Não pode, né? É Vem cá Olha, a Lenin ainda tá brava demais Só que Pra você salvar a terra Você precisa colocar ele pra dormir Porque ele não entende Às vezes a gente fala assim Turma Ele não dorme Porque ele não entende Então você tem que falar na sua língua Fala pra ele encostar as costas Fala pra ele encostar as costas Rinala Fala pra ele olhar nos seus olhos Rinala Aí você fala pra ele Turma Rinala Viu? Só Só um minutinho aqui A água Que música? O que é? Aquela lá Quem tá cantando? Um troço aqui Tá aí Como ele tá cantando? Tá escutando alguma coisa? Não é essa Tô, mas não é essa música não Qual que é a sua? A minha é da Chapanzinho E tá onde? Aqui O que é um gnomo aí? É, mas ele tá me incomodando Porque ele tá gritando Ah, é isso Tá O que é um gnomo aí? O que é um gnomo aí? O que é um gnomo aí? Eu não sei Ele não para, né? Fala pra ele assim, ó Olhos abertos, fala pra ele Você viu? Ele só entende você Tá papo ainda, tá bravo, né? Tá 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 muito bravo Tá muito bravo Perguntei Então tá Então parei de dormir Não, não, não Isso O problema é que esse gnominha Ele fica fazendo xixi, né? Isso que é Solta a ponta Não, e engraçado é que nós já fizemos esse show aqui Acho que 33 vezes Ai, meu Deus 33, é Não acredito Mas será que é por causa do gnominha da sorte? Não, é de minha mãe, Rodrigo Cadê? Eu ganhei o gnomega Você ganhou também Ganhou também? 33, né? Você vai dividir com ela? Vai, ela ganhou com você Olha, o que que é? Mas não foi o 33? Ganhei, ganhei Ganhei 120 milhões Com o que que você ganhou? Com a minha família Com quem? Com a minha família Cadê a sua família? Ali, ó Você vai dividir com eles? Vou Ela é demorada, mas tudo bem, né? Ela pensou, hein? Você viu com quem aqui? Meu namorado, amigo dele Cadê? É, tá ali, né? Você vai dividir com eles? Vou, com todo mundo Com todo mundo Então é feliz Ai, que legal 33, é Ganhei, ganhei Mas quem tem gnomo no ombro não pode ganhar premio Não, mas ele Mas ele vai ficar aí Pode sentar aqui, então Senta Sentando, todo mundo Pode sentar lá Olhe Ele tá dormindo Agora ele Olha ele Olha o André Não, peraí Peraí, peraí, vai lá Olhe pro André Olha pra mim aqui, ó Inspira Muito bem Peace Peace Peraí, peraí 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 Obrigado.